O sistema Cantareira está em estado de atenção de novo, né? Volta e meia, fica, parece um pesadelo. O nível do reservatório já está em menos da metade. Os especialistas alertam que se a estiagem continuar e nada for feito, vai haver problema. Não há abastecimento, isso nos próximos meses já. Hoje, Vinícius olha para a represa sem imaginar que o nível da água já está abaixo do normal para o período. Em 2015, o empresário teve graves prejuízos por causa da crise hídrica. O sistema Cantareira é composto por seis represas e abastece mais de 8 milhões de pessoas em nove municípios do estado de São Paulo. Essa aqui é a represa de Atibainha. Pode não parecer, mas o nível do reservatório já está em 45,7%. Situação considerada de atenção. Índice que no mesmo período do ano passado era de 67,9%. Considerado normal pelos especialistas. E longe dos 20,2% vistos pela população do estado durante a crise hídrica de 2015. Mas o número já deve servir de alerta. Se essa redução de chuva se mantiver, aí realmente a gente pode ter uma situação bastante preocupante em 2019. Entre as últimas obras feitas no estado de São Paulo está a interligação Jaguaria-Atibainha. Mas a data de inauguração ainda não foi divulgada. Para o especialista, a Companhia de Saneamento Básico do estado já deveria ter começado as campanhas de conscientização para informar a população sobre a real situação dos reservatórios. Quanto antes a gente receber a informação, é melhor. Então seria o momento já da Sabesp informar a população, tendo com base até o que aconteceu antes da crise anterior. Se a população tivesse sido informada, poderia ter economizado e realmente a gente teria tido uma situação mais tranquila. Obrigado. Obrigado.